Olá meus amigos do canal Aventura dos Dias, estou aqui no estado da Bahia, exatamente aqui na cidade de Milagres, como vocês estão vendo, vou fazer umas imagens lá de cima no mirante, ali ó, para ver como é que fica, vou mostrar para vocês aqui da região de Milagres, para os meus inscritos que acompanham o canal, vou mostrar as imagens lá de cima, para ver como é que vai ficar, né? Um dia de muito sol aqui, a região de Chapada, Diamantina, cidade que atrai bastante turístico, seu visual, está começando a ficar bonito, né? Dá uma olhada aqui, ó, aqui é a nossa querida Bahia, mandava um abraço aí para o meu amigo, rei da botija, ele perguntou se eu era caminhoneiro, não, eu não sou caminhoneiro, não sou caminhoneiro, mas já, eu já dirigi caminhão, porque, aliás, trabalhei uns 5 anos como caminhoneiro, mas caminhoneiro estadual, trabalhando só dentro do estado, o meu estado que é o Ceará, mas, eu gosto da estrada, e faço o vídeo para os esportes, estamos chegando aqui, já no top, do mirante, vamos ver o que tem aqui dentro da, uma igrejinha que tem aqui, vamos dar um abraço aí para todo mundo que acompanha o canal, obrigado, gente, o que está, é uma igrejinha normal, parece que faz, pequena celebração, gente, agora vem uma surpresa, viu? Uma surpresa maravilhosa aqui para vocês, aqui ó, olha só, sabe, a BR-116, ela vem do sul, né, passamos por Vitória, aqui é a cidade de Milagres, olha só, essa paisagem toda que vocês estão vendo aí, olha só, que é, cidade de Milagres, estado da Bahia, e falaram que o atração aqui é voo de Alza Delta e Cachoeiras, que não fica aqui próximo, então, atrás desses morros, já faz parte da Chapada Diamantina, aqui na cidade da Bahia, dia de sol, está muito bonito hoje em dia, o caminhão vai do lento, aí, você acompanha aí a, a BR-116, vai até lá, vamos voltar com o vídeo, mostrando mais embaixo um pouco, é fantástico, a imagem aqui de cima, eu acredito que esse, esse vídeo deve alcançar bastante visualização, porque, eu estou encantado aqui com o lugar, está saindo aqui as escadinhas da igreja, vamos para outro ponto aqui, que, também, tem como fazer, uma imagem mais, de outro ângulo, já mando um abraço para a Maria Helda, ela do Rio de Janeiro, Morena, Alô Morena, um abraço para você, minha amiga Érica, são tantas pessoas, que eu esqueço, na hora que, que eu vou mandar o alô, né, tem a, a Célia, né, também, ela acompanha o vídeo, Aparecida Salles, mas, o Ceará, também, acompanha o vídeo, também, um abraço carinhoso para ela, e, aqui, ali, vem, é a 116, que vem do, do nosso, vem de Força Aulesa, mas, a gente, a hora de, chegar aqui, ela passei em muita cidade, nós estamos aqui, mostrando aqui, uma das principais avenidas, que eu não conheço, a bandeira do Brasil, ali, né, e a avenida, que vai lá, até o pé do morro, eu não preciso ir lá, porque, aqui, se você, dando um zoom, você já acompanha, acompanha, a avenida, até lá, né, estou aqui, com uma boa altura, mostrando mais uma vez, espero que vocês, tenham gostado desse vídeo, muito lindo, estado da Bahia, estado da Bahia, todo bonito, né, eu já passei muito, pelo sul da Bahia, realmente, é fantástico, o sul da Bahia, eu tenho muito vídeo, para postar do sul da Bahia, só que, eles estão, eles são antigos, então, o áudio deles, não ficaram bons, por causa do vento, agora, tem um equipamentozinho, melhor, vou melhorar mais, aqui, aqui, dá um, bem, bem, bem reto, aqui, da avenida, e aqui, é uma avenida, mas, no mesmo instante, é BR, que é a BR-116, então, a pedra aqui, faz o formato de um lagarto, parece que é aquela ali, a me falar, que essa pedra, faz o formato de um lagarto, não sei, vou ver se eu consigo, dar um zoom aqui, para ver se, se realmente, então, então, é, dá para lembrar, que tem, a pedra do lagarto, maravilha, maravilha, eu gostei muito, dessa cidade, não é a primeira vez, que eu passo por aqui, mas a primeira vez, que eu faço, a filmagem aqui, de cima, lembrando, que hoje, é uma segunda-feira, nós aqui, estamos fazendo, esse vídeo aqui, para, para mostrar, a nossa inscrito, que, que se inscreve, compartilha, nosso canal, e quanto mais crescer, melhor, para a gente, dar incentivo, eu quero avisar, para vocês, que vocês, que tem canais, que, que, se inscreve no meu, todo, toda vez, que eu tenho um tempo, eu vou no canal, de cada um, eu vou lá, comento, deixo meu like, sabe, às vezes, eu vou, chego um pouco, atrasado, às vezes, por falta de tempo, no momento, eu não estou, visitando o canal, de ninguém, até uma, duas semanas, que eu não, não estou visitando, nenhum canal, dos meus parceiros, inscritos, mas, se que eu puder, eu vou visitar, canal por canal, e, e, assistir o vídeo, de vocês, fazer, fazer, eu tiro um dia, para ficar vendo, os últimos vídeos, eu estou aqui, na terra do, do meu amigo, lá de Serrinha, né, aquele rapaz, que não tolera, pergunta, de idiota, no momento, agora, me fugiu, o nome dele, mas, já é de Serrinha, eu fiz um vídeo, passando por Serrinha, algum mês, aí, não, acho, deve ter, mais ou menos, um mês, passando, na cidade de Serrinha, passagem, nós vamos aqui, agradecer, e agradecer, a, a todos vocês, que, que, que curta o meu canal, se, se vocês conhecerem, alguém que goste, desse, desse tipo de, de vídeo, compartilha, aí, com seus amigos, para que a gente, consiga mais inscritos, visualização, né, pedir que deixe o like, que o like, é mais importante ainda, porque o YouTube, recomenda, eu não sabia disso, que o like, é bem importante, no, no canal, bom, você faz, você fica a critério, de cada um, né, se alguém achar, que não merece o like, você não deixa o like, aí, se você achar, que merece, que o, que o canal merece um like, aí, vocês, deixa o like, mas, ninguém é obrigado, não, deixar não, a gente pede, né, porque, na humildade, a gente pede, com todo, com carinho, respeito, aqui, da, famosa, BR-716, que está vindo, do, do sul, né, e aqui, ela vai seguindo, para o norte, cara, Badeira do Brasil, fantástica, olha só, aqui, tem patriota, viu, vocês que gostam, de caminhão, ó, é uma carrada, de caminhão, viu, gente, muito obrigado, aí, nós vamos, agora, pegar a estrada, e, espero que, aguarde aí, próximo, que vai ter, bastante vídeo, ainda, dessa, viagem, com Deus, o meu abraço, aqui, lá, aventura, dos dias, e, e, e,